Novamente, TSE vai julgar Bolsonaro por irregularidades, e a condenação pode ser ainda pior. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, começa a julgar, a partir da próxima terça-feira, dia 10 ações sobre irregularidades que teriam sido cometidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ainda durante a campanha eleitoral do ano passado. Pelo rito de julgamento, primeiro deve ser lido o relatório pelo relator, ministro Benedito Gonçalves, que é também o corregedor-geral eleitoral. Em seguida, terão a oportunidade de falar por igual tempo, acusação e defesa. O primeiro a votar é o relator, seguido pelos demais seis ministros do TSE. As acusações contra Bolsonaro são de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, ambos crimes previstos na legislação eleitoral. Na terça, dia 10, serão julgadas três ações de investigação judicial eleitoral que pedem a inelegibilidade do ex-presidente. As ações foram movidas pela Coligação Brasil da Esperança, que apoiou Lula, e pelo PDT, partido do ex-candidato Ciro Gomes. Nelas, a principal acusação é de utilização do Palácio do Planalto e do Alvorada para a realização de atos de campanha. Os adversários políticos de Bolsonaro alegam que os palácios, que são respectivamente sede do Executivo e Residência Oficial, foram palco de transmissões ao vivo pela internet do então presidente, nas quais ele aparece pedindo votos e apresentando santinhos de aliados, além de apresentar ideias e pedir votos para si mesmo. O candidato a vice-presidente, Walter Braga Neto, também é alvo das ações de investigação judicial eleitoral, AIGES. Estas são três das 17 ações que chegaram a ser abertas contra Bolsonaro durante o processo eleitoral do ano passado. Outras ainda seguem em tramitação. Numa delas, envolvendo uma reunião com embaixadores no Alvorada, o ex-presidente já foi condenado pelo TSE a se tornar inelegível. Todas essas polêmicas que ocorreram nas eleições de 2022 foram documentadas para que ninguém esqueça ou deturpe o que de fato aconteceu. E a enigmática declaração de Moraes sobre o comunismo no Brasil. Na tarde desta sexta-feira, dia 6, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, ironizou de forma enigmática o discurso sobre o risco de o Brasil virar comunista. A fala foi feita por Moraes durante evento no Tribunal de Contas do Estado, TCE, de São Paulo, na capital paulista. É impressionante como o comunismo da Ibope, 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. O 1% que sabe, sabe que não existe mais comunismo. Ah, a China é comunista. Eles são mais capitalistas que nós, disse o ministro do STF. Se você fala em comunismo, principalmente entre pessoas mais velhas, porque você é contra não sei o quê porque vão instalar o comunismo no Brasil. As pessoas passaram a acreditar, completou Alexandre de Moraes. Flávio Dino ficará cara a cara com deputados e terá que se explicar. O pedido para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, compareça mais uma vez na Câmara foi do destemido deputado gaúcho, o Biratan Sanderson, e a data confirmada para terça-feira, dia 10, na Comissão de Segurança Pública da Casa. E não havia como escapar, pois há, pelo menos, 19 requerimentos pedindo a convocação do ministro, todos apresentados por deputados de oposição ao governo federal. Eles tratam de assuntos variados que vão desde esclarecimentos sobre declarações do ministro à distribuição do orçamento da pasta. E deputada Desmoraliza Dino mostra dados relevantes e afirma É o maior mentiroso do Brasil. A situação de Flávio Dino perante a opinião pública é cada vez mais deprimente. Envolto num emaranhado de declarações duvidosas e comprovadas fake news, o ministro está cada vez mais desmoralizado. Recentemente, em evento na Bahia, Dino voltou a extrapolar, tentando justificar o injustificável sobre a violência no Estado que há 17 anos governador, pelo PT. A deputada Júlia Zanatta desmascarou o ministro com um texto esclarecedor e um vídeo fulminante. Flávio Dino. O pior ministro do Brasil Bahia é o Estado com o maior número de mortes violentas no primeiro semestre de 2023. Entre janeiro e junho deste ano, 2.515 pessoas morreram em casos de feminicídios, homicídios dolosos, latrocínios ou lesões corporais seguidas de morte, segundo o Monitor da Violência. O número absoluto significa uma média de 13,89 mortes por dia no primeiro semestre. janeiro foi o mês com o maior número de assassinatos na Bahia e também no Brasil. A Bahia também não consta na lista dos estados mais armados do país, ocupando apenas a decima segunda posição. Lula ganhou na Bahia no primeiro e no segundo turno. O atual governador da Bahia é do PT, Jerônimo Rodrigues, e a Bahia é governada pelo PT desde 2007. Mais uma vez, Flávio Dino usa o espantalho do armamento e coloca a culpa em algo que nada tem a ver apenas para atacar uma bandeira de seu adversário político e, assim, escapar de suas responsabilidades. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e também compartilhar. Sua participação é muito importante para nós.